Eu quero ser cantor Na ribalta brilhar como uma grande estrela Levando as mentes e corações As coisas boas que eu não pude ter Só hoje aos 30 anos Descobri que a minha vocação É estar no palco, no estúdio, na vida Carregando sempre junto uma canção Que possa acender uma luz Que possa trazer a paz Que possa dar força e coragem Que possa alegrar minha vida Que possa acender uma luz Que possa trazer a paz Que possa dar força e coragem Que possa alegrar minha vida Eu quero ser cantor Subir no palco, segurar o microfone e cantar Levar ao povo alegria Beleza de uma vida que eu não tive mais canto Eu quero ser cantor Fugir das vezes pra não ficar com a roupa toda em pedaços Cair na estrada, o peso cheio de sonhos E cantar o amor profundo que eu não tive Eu quero ser cantor Na ribalta brilhar como uma grande estrela Levando as mentes e corações As coisas boas que eu não pude ter Só hoje aos 30 anos Descobri que a minha vocação É estar no palco, no estúdio, na vida Carregando sempre junto uma canção Que possa acender uma luz Que possa trazer a paz Que possa dar força e coragem Que possa alegrar minha vida Que possa acender uma luz Que possa trazer a paz Que possa dar força e coragem Que possa alegrar minha vida Que possa alegrar minha vida